dupla, porque senão não há sintonia, senão não há respeito. E prossegue Emmanuel dizendo, vai estar lá? Estabelecer a média do que deve ser dito, prestemos bem atenção no bom senso de Emmanuel, estabelecer a média do que deve ser dito, com as possibilidades gerais de todos aqueles aos quais o trabalho se destina, é serviço que se efetua, depois de muitos exames, sugestões, retoques do assunto e várias discussões. Olha que maravilha. Ele falando, nos dando notícia de como foi o processo da elaboração da obra de André Luiz no mais além, nos benfeitores da vida maior. Um serviço que houve de gastar tempo com reflexões, com sugestões, exames de temas, abordagens, não é? Retoques, ele fala em retoques de assunto. Olha que curioso. Para quê? Para que o texto fosse o adequado. E depois também de várias discussões. Porque é claro que a verdade, ela é relativa ao plano em que a pessoa, o cujo espírito se situa. E ela deve ser adequada também a cada um de nós. E eles precisavam achar a medida correta. O meio termo, sem ofender a nossa ignorância, mas também sem nos deixar no mesmismo. Um programa de elevação espiritual em que fôssemos convocados, dentro da nossa própria consciência, a agir em favor do progresso e da nossa própria evolução. E para isso era preciso estabelecer a média do que deveria ser dito. E assim André Luiz vai ser aquele mensageiro desta média, destes ensinamentos destinados ao nosso crescimento moral. E ele completa, Emmanuel, Somos nós, trabalhadores entre maiores espirituais e crianças do entendimento. Por isso que eu falei que nós estamos tomando papinha ainda, viu? Porque a criança do entendimento, quem é? Somos nós, aqui na Terra. E os benfeitores foram esses intermediadores, que trouxeram essas informações de grande relevância. E ele completa, É indispensável atender a todos, sem ferir a nenhum. Estamos agora discutindo a melhor maneira de sua tese relativa à oração. Esperemos. Ele se refere, então, ao livro seguinte, que é Nos Domínios, aliás, me desculpe, Missionários da Luz. Terceiro livro da série, que já estaria sendo discutido, elaborado, dentro desse programa de aperfeiçoamento de texto, de temas, de informações espirituais, que seriam trazidas. Como é que nós temos? Vamos, então, fazer um pequeno intervalo, até para a gente dar conta de assimilar a fatura. Antes de nós iniciarmos o intervalo, nós temos uma matéria, eu pedi para o Giovanni, em homenagem ao Chico, também ao nosso convidado, que são quatro minutos, e o material que aproveitamos do cimento, no seminário feito em Pernambuco, com aquelas fotos, as fotos do Chico, e a música que o Roberto Carlos fez em homenagem a Chico Xavier. Então, essa vibração, vira para o Giovanni, iniciar o intervalo. Legenda Adriana Zanotto E aí 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 Obrigado.